Um homem te esconde um segredo. Que segredo é esse? Mais letras iniciais desse homem. Pode ser também uma mulher. Vamos ver? Essa pessoa esconde alguma coisa de você, mas vai te falar, tá? Vai arriscar falar. Essa pessoa aqui, provavelmente, vocês não se falam muito. Essa pessoa quer resolver essa questão, vai te revelar alguma coisa pra tentar abrir seus olhos ou te tirar de uma situação que você não está favorável. Essa pessoa vai te falar alguma coisa pra abrir seus olhos. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. A letra D, segunda letra é a letra G, terceira letra é a letra Y, quarta letra é a letra A, quinta letra é a letra E, sexta e última letra é a letra N. O que essa pessoa vai te falar vai abrir seus olhos pra uma situação. Participe da promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí Obrigado.